Música Ae caralho galerinha, há quanto tempo Eu sei que vocês estão perguntando Caralho charcão, o que que houve que você sumiu duas semanas sem vídeo Foi mal galera, peço desculpas É que eu tava esperando eu terminar a faculdade completamente Terminar o período completamente e tal E tava turbulento, mano, o trabalho e tal Então eu também tava meio sem criatividade pra fazer vídeo Então eu acabei ficando sem fazer Mas agora eu vou fazer direto pra vocês, não se preocupa Moleque, todo mês eu paro de fazer vídeo e volto falando que vou fazer direto, né? Já tô cansado de fazer isso, mas calma Calma que agora é verdade, eu tenho certeza Daqui a duas semanas eu paro Me tira, tô brincando Eu vim falar pra vocês sobre o porquê de eu ter parado de jogar League of Legends Muita gente me pergunta isso mesmo no Facebook Me manda mensagem no Twitter e tal Aham, como vocês sabem, eu paro de jogar esse jogo por um mês E depois volta que eu não consigo Mas tem sempre umas razões principais que eu queria falar Com vocês sobre isso Primeira coisa Eu gosto muito de jogo que tem a lore Lore é uma história Eu gosto muito de um jogo que tem uma história E você explorar o jogo enquanto você tá sabendo da história do jogo Mano, é algo que me emociona Eu sou muito emotivo, sabe? Então tipo, quando eu jogo um MMORPG A história me cativa tanto Tanto que me prende muito mais, entendeu? Atualmente eu tô jogando Yes Soul Que é o Dead of the Scrolls Online E mano, a história do jogo é absurda Os personagens falam com você Então parece que o jogo é muito mais imersivo, sabe? Do que jogar League of Legends Onde o objetivo é destruir a base do teu inimigo E todo jogo é igual, entendeu? É sempre tudo igual que você tá fazendo Você vai lá, tenta matar o cara E o cara tenta te matar E você tenta destruir a base dele Porém, também tem o contrário, né? Pra você streamar o WoW Desculpa Pra você streamar o LoL é muito melhor, entendeu? Pra você criar conteúdo o LoL é muito melhor Porque o pessoal não tá interessado em história do jogo O pessoal quer ver tu dando facada e tomando machadada, mané? Então, normalmente esse tipo de jogo tem muito mais público Muito mais view Nego quer ver PVP Quer ver cotovelada nos outros Outro ponto positivo De... E é só o MMO, RPG em geral Que eu prefiro Porque eu gosto muito de fazer conteúdo solo, entendeu? Eu sou o lobo solitário, mané? Eu sou a criança que sai correndo na rua Fugindo da mãe E atropelada Mas no fundo sou eu, filho Eu gosto de fazer as coisas sozinho Quando você sempre depende de um time pra fazer algo Seu time sempre vai fazer merda É a lei de Murphy Quando você mais precisa do teu time Mais ele vai cagar na tua cabeça Isso é o padrão E no... E é só No... No MMORPG eu jogo solo, filho Eu faço tudo que eu quiser solo Então eu não morro Porque eu sei o que eu tô fazendo Eu não tô com quatro mongoloides no time Então é muito mais tranquilo Muito mais suave Tô andando no meio do mato Eu vejo um maluco Eu chamo o duelo Ele aceita Fica invisível Eu mato ele E dou uma dançada Filho, sempre que eu venço o duelo Eu danço Outra coisa que eu prezo muito É a sensação de evolução No LOL você evolui em que, seu mongoloide? No LOL você passa de elo É isso Não tem tipo evolução Uma coisa que eu não gosto em... Ahm... MOBA É que você não evolui, entendeu? Você não evolui em nada São sempre os mesmos bonecos Se você jogar com o boneco no nível... No começo do jogo Jogar com o boneco na porra do final do jogo Não mudou nada É a mesma coisa E isso parece que eu tô jogando o jogo à toa Aí você vai falar Ah, Chacão, mas você melhora a sua skill play Sim Mas isso não te dá sensação nenhuma De tá tipo mais pica Moleque, quando você joga um MMORPG Tu tá nível 1 Tu dá 100 de dano No nível máximo Tua espadada Tua cotovelada Moleque, explode a montanha, filho Você vira o filho do sol Você vira o próprio escanô Moleque, é muito maneiro Você evolui muito Você se sente mais forte E o maluco que jogou por 500 horas Vai ser muito mais forte Do que o maluco que acabou de entrar no jogo No LOL não 500 horas é igual o maluco que acabou de entrar no jogo No máximo muda uma runa ou outra, tá ligado? Uma coisa ruim no LOL É essa comunidade tóxica, mano Eu não aguento essa comunidade, mano Mais uma coisa ruim pra vocês Porra, tô jogando Quero fazer o meu single de top Que faz 0 barra 15 e lança veneno Mas porra Split punch Nego me xinga Porra Tô no LOL Quero fazer minha soraca tank Que dá hit básico Os caralho Build de hit básico Nego me xinga Porra Tô no LOL Quero fazer o meu time O suporte A D Os caralho Nego me xinga Filho, diversidade de build Filho Não gostou Não joga LOL O bagulho é esse mesmo Aí eu fico bolado com os maluco Que fica xingando Não sei o que Tamo perdendo a partida E começa a xingar Porra, cara Tem que ficar na moral Eu sou um desses que xinga mesmo E vai que se foda tudo O último motivo pra sair do LOL É que eu saí mesmo Que fechou o caixão É essa nobre ideia, mano Vai tomar no cu Esse boneco, mano Aí a mina começa a girar O bagulho Fique imune da Stan A mina pula de um lado pro outro A ult dela Faz todo mundo Ficar sem ataque básico Em área Imagina isso Contra uma adquia Depois que apareceu ela Filho, selou o caixão pra mim Meus dedos Estão tudo doendo Com doença Que eu estou Com 415 horas No ESO E eu estou jogando o jogo Tem um mês Mais ou menos Filho Moleque, eu estou roubando Dinheiro da minha mãe Estou dando cotovelada Em mendigo na rua Pegando os que eles tem Na caixa E saindo correndo E é isso tudo Pra comprar pet no jogo Pra comprar montaria Bom, é um pequeno desabafo Aí de como é que está Minha vida O bagulho é esse mesmo Estou jogando o jogo Já trouxe uns videozinhos Pra vocês aí O pessoal deu uma assistida Não sei o que eu faço Não sei se eu trago O vídeo desse jogo Pro canal principal Ou se eu continuo Jogando em off mesmo Que vocês não estão nem aí Querem que se foda Porque vocês não sabem inglês Mas não vai fazer um curso de inglês Pelo amor de Deus Bom, eu estava querendo Que vocês deixassem aí também Escreve aí no comentário Umas dicas Não dicas Mas uns tópicos aí Pra eu falar, tá ligado? Pra eu fazer uns vídeos Pra vocês falando Porque porra Eu estou sem criatividade Pra ter do que trazer vídeo Pra vocês Como esse canal aqui É mais ou menos só de vlog Estou tentando trazer Só vlog pra vocês Escreve agora Nos comentários O que você quer ouvir Do charcão Que eu trago pra vocês Trouxe uns vídeos aí De profissão Que vocês gostam Eu estou pensando muito Em falar sobre destino Deus Essas porra, tá ligado? Que eu vou abrir a mente De vocês, mano Bom, clã Deixa aí o seu like Que o charcão voltou Com força total Daqui uns 2, 3 dias Vai ter vídeo novo Com certeza Se inscreve no canal Se você é novo Mas sério Deixa o like aqui aí O canal vai continuar Te mandando a notificação Pra você ficar lá Loucura, né? Que tamo junto Um beijão E charcão Tchau 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 Tchau